Oi gente, sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo da nossa série de noob A Supremo aí pra vocês, né? Tô aqui bonitinho com a minha conta, com a minha capinha, olha que lindo que eu sou, véi E é o seguinte, eu tenho uma notícia, é um pouco chata aí pra vocês, pra alguns de vocês, né, que já estavam aí com um amigo meu aqui no Sky Minigames Mas, é... eu vou tirar todos, tá? De amigos, não vou mais deixar nenhum amigo nessa conta O motivo disso é esse barulho chato que fica atrapalhando, é uma parada que tipo, não é tipo assim, não fica legal pro vídeo, velho E outra coisa também é que eu não posso deixar nunca o chat ativo, tá ligado? Eu nunca vou conseguir deixar o chat ativo pra ver quando vocês querem print, quando vocês querem alguma coisa Porque tem muita gente flodando, tem muita gente seguindo, isso é muito chato, tá ligado? Então, me desculpem, caso você já tá dando deslikes ou fake, desumilde, não sei o que Pô, véi, qual youtuber que cria uma conta aleatória pra conversar com vocês? Qual youtuber que cria discord pra isso? Mano, eu sei que muita gente vai ficar chateada com isso Porque já tinha amizade comigo nessa conta aqui, mas é o seguinte Agora tem o meu discord, velho, meu discord tá aí pra vocês Vocês podem entrar e conversar por voz comigo, vocês não precisam mais ficar me chamando no chat e tal Então, é... desculpa aí todo mundo que mandou a solicitação, que eu já aceitei e tal Mas eu vou excluir todos pra isso não ficar mais acontecendo Eu vou parar de aceitar sua solicitação de amizade nessa conta, beleza? Talvez eu crie outra conta somente pra isso, mas eu não vou nem gravar nela Porque olha isso, tem que ficar com o chat desativado porque, tipo, fica um flood muito chato, véi Tipo assim, tem escrito que beleza, fala as paradas de boa E tem escrito que fica, tipo, enchendo literalmente o saco, véi Eu sei que não é todo mundo, galera, mas isso é bem chato, tá ligado? Pra vídeo Então eu vou tirar todo mundo de amizade e eu vou voltar a falar com vocês só pelo discord O primeiro link aí da descrição é o discord, eu tô sempre deixando aí Então acessem aí, a gente pode trocar uma ideia lá, conversar lá Então é isso, é... desculpa aí pra quem não precisava estar ouvindo isso, logicamente Mas vamos pro vídeo então, eu vou excluir todas as amizades, vou colocar pra não receber solicitação de amizade Eu tentei, é sério, vocês viram aí, eu tentei aceitar todo mundo, eu fiz o máximo que deu Eu sei que vai ter muita, muita gente chata falando Ah, sou fake desumilde, do nada parou de fazer, tá ligado? Tipo, mano, só pelo fato de eu ter tentado já uma parada que, tipo, nunca vi ninguém tentando fazer isso, tá ligado? Eu duvido que tenha algum youtuber que criou uma conta só pra isso, tá ligado? Só pra tentar conversar com vocês, jogar com vocês e tal A minha conta youtuber também não tem como eu ficar aceitando todos os inscritos Porque é uma conta que eu gravo todo dia, toda hora, tá ligado? Tô sempre lá gravando Então, infelizmente, não tem como também Mas o meu discord, velho, eu tô sempre fazendo coisas lá Tô sempre fazendo evento lá, tô sempre fazendo tudo que é tipo de coisa Então, é isso aí, eu espero que vocês entendam, ok? E acessem o discord aí Inclusive, na hora que esse vídeo tá saindo, eu tô lá conversando com vocês, ok? Esse vídeo deve tá saindo às 6 horas E se esse vídeo realmente estiver saindo às 6 horas É... eu fiz um evento hoje de tarde lá no meu discord Se você não sabe por que aconteceu esse evento Você deveria ter visto o vídeo do meio-dia Porque eu expliquei lá que ia fazer um evento e tal Mas, enfim, vamos pro vídeo então Desculpa todo mundo E é isso aí, passa lá no discord Beleza, galera, então vamos pra primeira partida aqui Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar Agora, finalmente, consigo deixar o chat ativo, velho Isso é uma parada que tava me fazendo muita falta Porque, por mais que eu não tenha mais vocês aí como amigo Eu ainda quero tirar print com vocês aqui Isso não vai impedir que vocês tirem print comigo Se vocês me encontrarem nessa conta aqui Vocês podem pedir print E agora sim eu vou conseguir tirar, tá ligado? Porque antes não tinha como Por quê? Porque eu não conseguia ver simplesmente, tá ligado? Eu tinha que jogar com o chat desativado Pra não ocorrer, tipo, de pessoa falar besteira no chat E atrapalhar o vídeo, beleza? Mas agora a gente já consegue fazer isso normalmente Beleza, já vou derrubar esse primeiro cara Beleza, derrubei Opa, já vem outro na sequência E já leva os dois O cara é um mito, né? O cara já... Opa, calma aí Você voltou ou não? Não, não voltou não Beleza Que susto O cara me chamou de hacker Tudo bem, né? Fazer o quê? Sempre tem Sempre tem uns que me chamam de hacker Mas, enfim Eu fico até feliz quando a pessoa me chama de hacker Porque eu tô jogando bem, né, mano? Alguma coisa tem Já vamos combar aqui Beleza Se você não sabe como é que eu estou combando Eu postei um vídeo aí alguns dias atrás De dicas de combo Se você não viu É porque você não tá atento lá no meu Discord, né? Então, vá lá É o que eu mais tô usando, velho Tem muita pessoa perguntando Como é que faz pra jogar comigo Como é que faz pra gravar comigo Como é que faz pra mandar textura Pra mandar o canal pra eu ver e tal Tudo lá no Discord, galera Tudo lá no Discord Ah, esse cara tá muito mais open do que eu Ah, não vai ter como Ah, não tinha como, velho Vanessa não dá Tipo, PVP eu até tanco, tá ligado? Tipo, se o cara vir PVP comigo normal, digamos assim Eu até consigo, ó Até um cara me reconhecer ali, ó Viu? Mano, é muito melhor agora, velho Vai ser muito melhor essa série Porque agora eu consigo ver Se eu achar vocês numa partida, tá ligado? Eu consigo tirar print Lembrando que eu só tiro print Se você, tipo Ser o último da partida, tá ligado? Então, por favor Tente sempre sobreviver até o final Pra, caso você queira sua print aí, né? Beleza, já vem esse cara aqui Já vamos dar um Opa, já vem Opa, opa, opa Já, já, opa Tchau, tchau, amigo Tchau, amigo Até a próxima Até a próxima, viu, amiguinho? Tamo junto Tá, esse cara vai vir Nossa, o cara é muito lerdo, velho O cara é muito lerdo Beleza Enquanto ele já tá fazendo aí Eu tô lá no meio, tá ligado? Enquanto o cara tá brincando aí Eu já tô no meio, amigo Não perco tempo, não Tá, deixa eu comer aqui O ruim de jogar nessa conta É que eu não consegui pro meio rápido, tá ligado? Mas fazer o quê, né? É a série É a série E muita gente pediu pra eu comprar Ai, que susto Quase morri A habilidade foguete E a habilidade da enderpeel Ah, mano É por isso que eu preciso dessa habilidade de foguete Na moral Beleza, vamos pra próxima aqui, então E, velho É bem complicado gravar nessa conta Tipo assim A conta SoulFake Ela já tem vários kits Então é, digamos que justo Porque aqui Os caras também tem enderpeel Os caras também tem várias paradas E essa conta aqui não, tá ligado? Porque eu não tenho tempo de ficar upando ela Então ela é, digamos Não é que ela é ruim essa conta Mas ela não tem os kits ainda, tá ligado? E a partir do próximo episódio Eu já vou ter comprado Eu vou por cash, tá ligado? O próximo vídeo eu só vou gravar Depois que eu por cash E eu não sei se eu vou evoluir meu VIP Ou se eu vou comprar kit Provavelmente eu vou comprar kit Porque a gente Tipo, tem pouco VIP, entre aspas No servidor E VIP não serve pra tanta coisa, né? Ia ser bom VIP Por quê? Porque a gente ia ganhar mais coins E com mais coins A gente ganhando por partida vencida e tal A gente ia Pegar mais kits cada vez mais, né? Então, não sei Eu tô em dúvida Comentem aí, galera Comentem aí Ih, beleza Deixa eu jogar essa regen Começa a maçã Ih, não tem ninguém no meio Beleza Eu venho aqui e fui à toa Não, tem um cara ali Não, esse cara tá no meio Ou tá lá nas ilhazinhas ao redor? Ele tá no meio, velho Caraca, esse meio é gigante Nossa, quase que eu caí Nossa, meu coração parou um pouquinho Beleza Beleza, cara Ah, não, velho Toda vez eu pego um maluco de Vanessa É impossível isso Caraca, velho Eu dou muito azar Não tem como Os dois tem Vanessa Beleza Matei Nossa Peguei só Que isso, que isso, que isso É time? Essa desgraça aí? Ai Tem um cara atrás de mim Beleza, vem 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 que você não tem Ai, ai, ai Eu ia falar que você não tem Vanessa Mas você tá forte, filho Sai fora Tá louco? Tá louco de me matar? Pode não Pode não Meu Deus, seu parkureiro Level 1000 Calma Calma Vou puxar a Vanessa Puxei Puxei a Vanessa Drop aqui Boa Toca a Vanessa em mãos Então vem agora Agora você vem Agora você vem, maluco Ah, o cara é hack, velho O cara é hack Hum, o cara é hack Esse maluco é hack Nossa, minha sorte que ele morreu pro fogo Mas ele era hack Tenho certeza absoluta Ele tá me batendo muito de longe Beleza, vamos jogar mais uma então Esse daqui é um mapa novo, né Agora não é mais tão novo Mas ainda é novo, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue ganhar Beleza, já joga aqui a speed Cai aqui os blocos Aqui tá as coisas boas, fi Aqui tá as coisas boas E ok Esse mapa aqui é bom Que ele não precisa Nossa Se não travasse, né Ai, ai não Que isso, velho O cara não leva nada de hack Vé aqui Mas matei Valeu, falou Valeu, falou Ah, não O cara pegou enderpeel Tá de tiração Ah, ele ficou bugado Ele ficou bugado Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vai, vamos chegar rápido Ai, mano O que que eu fiz Mano, o próximo vídeo Eu já vou tá com os kits OP É sério O próximo vídeo Ou eu vou tá já de kit OP Ou eu vou tá de VIP, velho Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais Mano, vocês tem que comentar Mano, agora Agora no vídeo Vocês vão comentar O que que vocês preferem Que eu compre outro VIP nessa conta Ou que eu realmente Compre uns kits aqui nessa conta Vocês comentam E é isso daí Eu vou fazer o que mais tiver Votação aí, né O que mais tiver votado Vai ser o que eu vou fazer, ok Tá, eu peguei outra speed, velho Mas por que que esse jogo Quer me dar tanto speed? Tô tão lento assim Matei? Ah Esse que Esse que knockback aí Bom, hein Esse que knockback Bom aí, hein, amigo Ah, certeza que eu vou levar Ovado, alguma coisa Flecha O cara vai arranjar Algum jeito de me derrubar Ou não Não, o cara não tem nada O cara não tem nada Boa Só a corrida contra o tempo Vem Vem pra você ver, fi Vem pra você ver, fi Calma Eu vou Ai, que susto Deu tempo, boa Caraca Será que aqui alguém já pegou? Não pegaram Não pegaram, não pegaram Mano O que que tem uns caras Que não pegam isso daqui, velho? Melhor baú do planeta Os caras não pegam Calma Deixa eu comer Porque eu tô com medo De morrer aqui, velho Sei que tem um cara forte aqui Sei que tem um cara forte Sabia Beleza Beleza Nossa Toma o combo Isso, isso Vai levando o combo Isso Continua Continua que tá bem Boa Boa, meu irmão Só levou Boa, fi Isso aí Jogando que sabe Calma Come aqui Come aqui Que é sempre importante Ficar bem alimentados Os caras ali tão PVP Só vou chegar de Só pra roubar mesmo Ah não Ah não Desgraçado Beleza, matei Pega aqui a espada dele Cadê? Aqui, boa Só precisava de um capacete agora Ah, e aí, meu amigo Surgiu das cinzas, né? Valeu, meu chapa Boa, galera Boa, boa Vamos pra mal Ah, o cara falou Porque tirou amizade, velho Isso que é complicado, tá ligado? Os caras deviam ter pedido print Ó, pelo que eu tô vendo aqui Ninguém pediu print, velho Então tá de boa Minha consciência não está pesada, viu? Tá tranquilo Dessa vez Mano, é porque tipo assim Das outras vezes eu falava Que eu não ia tirar print e tal Eu ia aceitar amizade e tal Mas, mano, não tem como, tá ligado? Infelizmente, não tem como Vocês Mano É que vocês não ficam o dia Tipo, não o dia inteiro Mas vocês não entram nessa conta, tá ligado? Senão vocês iam ver, velho É muito flawed Eu não tenho nem como deixar Porque se o meu vídeo não for censurado Pelo próprio YouTube Vocês vão ficar Mano, vocês vão nem acreditar O que os caras me mandam, velho Tem umas coisas absurdas, velho Tipo Ah, velho Eu prefiro nem comentar, tá ligado? Eu só deixo Ah, beleza Eu vim com o meu capacete Ah, boa Eu só não tinha vestido o capacete Nice Vem aqui Pega aqui Caraca, eu vim com muita speed O jogo sabe que eu gosto de speed Isso que é bom Beleza Aí, nice Olha essa hotbar que linda Com tudo que você precisa Pra ganhar o jogo Tudo que eu preciso pra ganhar o jogo Tá aqui Tudo que eu preciso Pra ganhar o jogo Tá aqui Nossa, o cara tá de hack O cara tá de hack Não? Não sei Mas que tá estranho Tá, hein Tá de hack Tá de hack Matei, boa O cara tava de hack Mas eu matei Caraca, galera Que tenso Beleza Vamos ver se a gente mata Aqui e lá Não vai matar Mas tudo bem Eu vou sair rushando aqui também Já era, fi E aí, cara Valeu, cara Ele colocou uma bigorna em algum lugar, véi Nossa senhora Que cara louco O cara colocou uma bigorna Fua aleatória Ah, você vai me dar flechada Que isso Que arco OP, véi Que arco OP Calma Acabou minha speed Joga aqui Boa Já vem pro PVP Já vem pro PVP Valeu Você é o próximo Você é o próximo Você é o próximo Você é o próximo, meu irmão Você é o próximo, rapaz Não, não, não Que isso O cara tá com de vida e não morre Ah, tá Ah, bom, véi Já falei Meu Deus O cara é mortal, véi Não é possível Beleza Ele tava com aquele kit lá Que dá proteção, véi Olha isso Ainda tem gente que fala Que eu só jogo kit OP Mano, todo mundo aqui Joga com kit OP Lógico, véi Se o cara tem condição De pegar um kit bom O cara vai jogar com kit bom, né Não vai jogar com kit bosta Ixi Morreu no ovo Morreu no ovo Morreu no ovo Desesperou, desesperou Desesperou Coitado do cara Fiquei com dovo dele Tadinho, mano Galera, eu esperei a partida terminar Pra ir pro lobby fazer o tchau Ah, tá Eu caí Galera O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Entra no meu Discord Tchau